Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto já passou por meu gabinete para dar um parecer pela Comissão de Saúde. E lá eu discuti com o representante do Degaze a respeito deles. Inclusive, fiz as emendas que acho, que entendo que são necessárias. Também não defendo o porte de armas pelo Degaze. Não defendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo que a solução esteja na violência pela violência. De qualquer maneira, de qualquer maneira, é importante colocar que também reconhecemos que esse sistema sócio-educativo, tal qual ele existe hoje, não atende nem aos internos, nem a quem trabalha no sistema. Infelizmente. Isso demonstra claramente a falência do sistema de educação como um todo no Estado do Rio, tal qual as inúmeras secretarias chefiadas pelo governador Pesão. Nada funciona. Mas esse sistema sócio-educativo é onde fica mais clara a incompetência para gerenciar esse Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos, senhores e senhores deputados, ir respeitando aqui quem pensa diferente. Não é possível aceitar que pela falência do Estado em garantir a segurança desses que estão aqui, que a gente autorize que eles andem armados para se defenderem. A cobrança tem que ser feita em cima daqueles dos Wagner-Victor da vida que têm obrigação de prover a segurança e não o fazem. Essa é a obrigação. Eu entendo também, mais uma vez, que a cobrança do Degase, daqueles que trabalham no Degase, tem que ser feita em cima de quem tem a caneta na mão para resolver esses problemas. Quem tem a caneta na mão. E não vai ser, não vai ser, não vai ser autorizando o armamento que vai colocar em risco não só o agente do Degase, mas a família deles também, porque vão virar alvo, vão virar alvo, não vai ser dessa maneira, dessa maneira que vamos resolver o problema. Como eu já tinha, como eu já tinha conversado antes, garantir, 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 que tem o direito, que tem o direito a transporte, que tem o direito a assistência de saúde, a todos esses serviços, não é problema, não é problema. Mas da mesma maneira, senhor presidente, da mesma maneira que eu não, presidente Bruno Daori, presidente Bruno Daori, presidente Bruno Daori, pois não, da mesma maneira que eu não estou entendendo, porque quando esse projeto tramitou no meu gabinete, eu fiz as emendas pela comissão de saúde e elas desapareceram, desapareceram, chegaram aqui sem as emendas, eu repeti as emendas e agora fazem parte aí do processo. Então, deixar isso bem claro. Vossa Excelência me concede uma parte? Por não. Deputado Julianelli, eu ouvindo Vossa Excelência falar e ouvindo também antes o deputado Flávio Serafini, eu vejo que essa discussão ela tem que ser aprofundada, porque como Vossa Excelência falou, o sistema funciona muito mal, muito mal. sofrem os agentes, sofrem, do ponto de vista salarial, do ponto de vista da situação de trabalho e também sofrem os internos, porque não há as condições. O nosso sistema, não só do Degas, mas o sistema prisional em geral, ele está completamente falido. Em 20 anos, o número de presos no Brasil passou de 250 mil para 750 mil, triplicou. hoje, infelizmente, as prisões não recuperam, as pessoas pouco estudam, pouco trabalham e as pessoas geralmente saem muito pior do que entram. Essa é a verdade tanto para o sistema prisional quanto para o sistema do Degas. Então, é necessária uma reforma profunda do sistema e Vossa Excelência falou disso, reforma que melhore as condições de salário, as condições de trabalho e as condições de segurança. Eu acho que esse deve ser o foco, porque hoje em dia o crime no Brasil é comandado a partir de dentro das penitenciárias. Essa que é a verdade. O crime no Brasil é comandado de dentro das penitenciárias, onde há um controle absoluto das facções, as pessoas já são divididas por facções para os presídios, lá o que não falta é celular, arma e droga, essa que é a verdade. A gente tem que olhar isso com muita responsabilidade que a política de segurança também passa por essa reforma profunda que comece por valorizar o agente do degasso, o agente sociocultural, o agente penitenciário que são vítimas, sim, de um sistema injusto que não funciona, deixa a população à merced do crime e deixa realmente essas pessoas e suas famílias numa linha de risco que deve ser enfrentada, mas de forma correta e profunda e efetiva. Portanto, concordo com a sua visão de uma reforma profunda no sistema com foco na valorização do funcionário. Com certeza, deputado Mito. Então, eu estou aqui terminando o meu posicionamento para deixar bem claro, deixar bem claro e vou repetir pela última vez. Eu não defendo a violência pela violência. não defendo a violência pela violência. E entendo que a responsabilidade, a responsabilidade na construção de uma política pública é do executivo. A ele cabe objetivamente, objetivamente, trazer ações que melhorem o funcionamento desse sistema. e não de maneira nenhuma autorizar como deputado desse Estado, autorizar o armamento, a circulação maior de armas na sociedade como se isso fosse uma política pública. Obrigado. não que não